Olá, meus amores! Boa tarde, bom dia, boa noite! Estou passando aqui para mostrar para vocês mais esse lindo trabalho que acabei de fazer, tá? É um jogo de suplá com 14 peças, tá? É para uma cliente muito especial e ela manda sempre fazer 14 peças porque são quatro para ela e dez para a filha dela. Então sempre que ela manda fazer, já é o terceiro jogo de suplá que eu faço para ela, tá? Com 14 peças ao todo. Então, lá no centro, dez para a filha e quatro para ela, tá? Esses suplás foram confeccionados, todos na linha Bella Fashion da Pinguim e na Bella, tá? A Bella Fashion eu fiz as borboletas, por ela ser mais fininha, tá? E com a Bella, que é um pouquinho mais grossa, eu fiz o suplá em cima. Então, esse suplá borboletas, que é o nome dele, suplá borboletas, ele ficou com 13 carreiras aqui do início até aqui e as três carreiras de acabamento. O bico dele é o bico russo, tá? Foi um trabalho cansativo, esse foi cansativo, porque tem muitas peças miudinhas, eu fiz 98 borboletinhas, são sete borboletas para cada suplá, tá? Depois para colá-las, então foi cansativo, mas muito gratificante. Tá? Amei fazer ele, é fácil de fazer, né? Porque é só a circunferência, ele ficou medindo 38 de diâmetro, tá? Todos eles. Aí. Então, foi um trabalho maravilhoso de fazer, tá? Gostei muito de fazer, esse jogo de suplá. E a dica que eu tô dando pra vocês é que façam no barbante 4. Eu fiz na linha Bela Fashion e na Bela, porque a cliente pediu assim, entendeu? Então, inclusive, eu cobrei um pouco mais caro, porque na linha dá mais trabalho, é... É mais demorado do que fazer, então, eu cobrei um pouco mais caro, tá? Eu tô cobrando, uma dica pra vocês. Na linha, eu tô cobrando 30 reais o jogo de suplá borboletas, tá? Outro modelinho, eu cobro 26 e 25, a partir de 25 reais, que é o Tulipas, é aquele outro que tem também as rosas também. Então, quando ele tem muitos detalhes, eu cobro um pouco mais caro. Então, é isso aí, meus amores. Quem não for inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like aí, tá? O seu joinha. Ative o sininho pra receber as notificações, tá? E divulgue o meu vídeo. E compartilhe aí com suas amigas, com suas redes sociais, com seus colegas. E deixe o seu likezinho aí pra me ajudar, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Ah, também gosto de fazer esse cordãozinho, ó, com o coração na ponta, pra amarrar a embalagem. Quando eu coloco a embalagem, aí eu dou um laço com ele e já dou de brinde pra cliente o marca página. Eu faço questão de dizer pra ela que funciona como marca página, tá? Pessoal que gosta, que usa muito a Bíblia, gosta de ir pra igreja, levar, então já vai com marca página assim, ó. Livro também. É isso aí, meus amores. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, tá? E aperta o sininho pra receber notificação de outros vídeos e compartilha meu vídeo. Suplar borboletas. Suplar borboletas.